Para tirar a tampa de um cartucho de tinta, que seja da HP, Lexmark, Canon, é até muito simples, não precisa ter muito equipamento, você precisa ter uma morsa que pode ser menor do que essa, uma lâmina de estilete larga, e precisa ter um pano para a gente se proteger de algum fragmento do cartucho se vier a lascar alguma parte dele. Então a gente pega a lâmina do estilete aqui, aí coloca bem aqui entre a tampa e o corpo do cartucho, certo? Eu vou encaixar a lâmina bem aqui, pronto, olha, encaixei ela certinho aqui, tá? Pode ver, está bem certinho aqui. Bom, feito isso, eu vou encaixar aqui na morsa com a lâmina reta, vou apertar um pouquinho só para mim travar a lâmina e o cartucho, pronto, travei, eu tenho que deixar a lâmina retinha, tá certo? Deixa eu ver se dá para posicionar aqui, tá vendo? Está retinha a lâmina com o cartucho, tá? Tem que ficar tudo plano aqui. Bom, feito isso, eu vou pegar o pano, tem que ser grosso, ok? Ó, vou colocar aqui em cima para tampar as laterais, para quê? Para tomar cuidado e não se machucar. Então tome muito cuidado com a lâmina do estilete, porque ela é muito, ela tem um corte muito forte, tá? Segura aqui em cima e vou apertando a morsa até ouvir um estralo. Pronto, olha. Às vezes na primeira vez ainda não dá certo, tá? Bom, vou pegar aqui, pode ver que ele está começando a cortar o cartucho, certo? Bom, está aqui. Ó, a lâmina ela entortou um pouco, tá? Olha. Então o que acontece? Se ela entortar muito, ela vai acabar fazendo assim, quebrando, tá? Então vou voltar ela aqui na morsa, vou começar a travar e vou fazer um jeito da lâmina ficar reta aqui, olha, vou ajustar aqui, ó, para a lâmina ficar reta, tá? Para ela andar reta na tampa do cartucho. Volto o pano aqui em cima, seguro apertado para a lâmina e o cartucho não vim aqui para cima e, ó, vou apertando. Pronto. Ó, está ouvindo estralar? Então é sinal de que ela já está abrindo. Aqui. Começou a abrir, olha. Está vendo? Olha lá. Beleza? Abrimos um lado, olha. E pode ver que ela não estraga a tampa nem o cartucho. Fica perfeito o corte. Eu vou fazer esse mesmo procedimento do lado de cá, olha, que é o outro lado que eu não tinha colocado a lâmina. Encaixei aqui no centro, certinho, tá? É bom colocar sempre na morsa aqui, onde vai encostar a cabeça de impressão aqui embaixo, colocar um paninho, um papel, alguma coisa assim, só para não estar estragando. Pronto. Vou abrir a morsa. Vamos lá. Encaixar de novo aqui. Toma muito cuidado com a lâmina, tá? Eu vou voltar a repetir. Aqui. Isso não é bom deixar a criança, até mesmo pessoas sem experiência, estar utilizando esse tipo de serviço, tá? Coloco o pano aqui de volta, seguro apertado e, olha, vou apertando a morsa. Olha, eu vou sentindo pronto. Essa altura ela já deve ter aberto, olha. Amoleceu aqui a morsa, tá? Pronto. Aqui. Saiu. Tá aí, olha. Tá vendo? Ó, cortou perfeito, olha. Depois é só pegar o estilete e tirar um pouco essas rebarbas aqui, que é da cola, né? Do cartucho original, que ele fica preso lá dentro do corpo. Beleza? Olha aqui, ó. Não estragou nada, ó. Ficou perfeito, olha. Tá vendo? E aqui tá o problema dos cartuchos 92 e dos 60, né? Que eles são baratos, só que também não vem nada de tinta, né? Olha o truque do HP. Tá vendo aqui, ó? Ó. Não tem nada. Cabe 10ml de tinta aqui ou mais. Aqui só cabe 4. Tá vendo? É por isso que a gente, às vezes, consegue ganhar muito dinheiro com recarga. Aqui você gasta 30 centavos de tinta. Tá vendo, pessoal? Pode ver que depois, pra voltar a tampa no cartucho, ele não vai ficar 100%. Por quê? Porque a gente puxou essa tampa no meio, né? A gente cortou as laterais e no meio ele acaba sacando, assim, o cartucho, tá? Com a própria lâmina. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o estilete, olha, e vai tirar toda essa rebarba, tá bom? Ó. Tá vendo? Tem uma rebarba aqui, olha. Certo? Em volta do cartucho. Então vem com o estilete aqui, né? Tô sem o estilete, mas a gente pega o estilete normal, não segurando a lâmina, lógico. E vamos fazer todo esse desgaste aqui. Vai tirar toda essa borda, deixar reto. O mesmo a gente vai fazer aqui com a tampa, tá? Bem aqui, ó. Nessa bordinha aqui. Vamos deixar ela lisa. Depois de ter feito todo o procedimento, o que que faz? Pega a cola Super Bonder, passa ela aqui no corpo do cartucho, mas, olha, uma observação pra manter a integridade do cartucho, tá? Não passe a cola aqui, ó, no meio pra lá, tá? Tem que passar a cola, tá vendo aqui, ó? Do meio dessa borda pra dentro. Por quê? Porque na hora de você colocar a tampa do cartucho, aqui, a cola, ela vai dar uma espalhada, só que ela não vai vazar pro lado de fora aqui, ó. Tá certo? Aí o cartucho fica bonitinho, sem marca de cola do lado externo. Tchau, tchau, tchau.